Hi, guys! How are you? Então, ainda na leva da dica do último vídeo sobre o some e o any, aquela da lei divina que some para afirmativas, any, negativas e interrogativas, a gente vai ter a variação do somebody, something, you somewhere, anybody, anything, anywhere, any qualquer coisa, não é verdade? Então, sim, vai acarretar essas palavras também, né? Se vocês quiserem dizer, alguém me ligou, somebody called me. Se eu quiser fazer uma negativa do tipo, eu não gosto de ninguém, vai ser, I don't like anybody, porque tem o don't, negação, vou ter que usar a próxima palavra com N. E quando for fazer pergunta também, do tipo, você gosta de alguém, do you like anybody, porque é a pergunta, não vou poder usar o somebody. Então, essa regra divina, ela é lei, a gente só obedece no caso, alright? See you next time!